Oi gente, tem barbante aí? Gente, essa é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, eu já tinha gravado ele quase todo, mas eu acho que na hora que eu fui editar um vídeo anterior eu acabei excluindo essa parte aqui também. E aí paciência, né? Olha só, o vídeo vai começar então pelo meio, porque eu já abri o cone, já usei bastante. Eu tava aqui na luta tentando fazer um suplá que vai ter azul claro e tava com muita dificuldade por causa da cor. Por favor, os barbantes em azul claro que eu tô comprando, eles tão vindo assim um pouco mais escuros, acinzentados, sabe? Vou mostrar pra vocês, ó. O que eu tava usando era esse daqui, ele tá bem mais clarinho, não sei se no vídeo eu vou conseguir mostrar, mas ele tá clarinho e bonito, sabe? E aí, o segundo cone que eu abri, tava assim na mesma, no mesmo lote, tudo certinho, só que olha a diferença, dá pra perceber, tá vendo que desse pra esse dá uma mudança de tonalidade. Aí eu tinha aqui em casa esse barbante aqui que é Eco Brasil Soberano. Ele tá mais parecido com esse e um pouco mais claro do que essa segunda opção. Então eu resolvi fazer com ele. Tava lacrado ainda, mas eu abri e já fui fazendo. Primeira coisa que eu fiz foi fazer a base, ó. Ele tá próximo desse, mas ele tá mais claro no vídeo, acho que eu não consigo mostrar tanto. Mas enfim, né gente? Porque esse aqui tá mais acinzentado. Sabe o que me dá raiva? Porque esse daqui é o mesmo lote desse. E eu comprei vários, eu tenho seis cones fechados, então vai ter muita variação de um cone pro outro. Eu vou ter que tá assim, sabe? Me adaptando e aceitando essa mudança. Então eu resolvi fazer com o da Eco Brasil e deu certo. Eu gosto muito da marca Eco Brasil, tá? Mas eu queria, tô procurando uns barbantes, uns lotes na verdade de barbante azul bebê mais clarinho do que esse. Quem ainda não curtiu o vídeo, curte agora no comecinho pra ajudar. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E gente, não esquece de deixar um comentário com mais de três palavras. Quando você comenta, você me ajuda muito aqui. Faz com que esse vídeo chegue em mais pessoas. E comenta aí se você passa muita raiva também nessas horas aí das variações de cores. Porque eu passo e assim, gente, é normal. Não tem jeito, sabe? Não tem nenhuma marca que você compre que você fique livre disso. Então o negócio é aceitar e seguir em frente. E se for uma marca que tá oscilando demais, você para de usar ela por um tempo. É assim que eu faço. Eu acho que na minha cabeça eu tô fazendo alguma coisa pra mudar, sabe? Porque as empresas só percebem, né? Só reagem a alguma coisa quando mexe no bolso delas. Então é só você parar de comprar. Se outras pessoas pararem de comprar porque estão encontrando muitos problemas também, elas vão ter que dar uma, né? Verificado o que tá acontecendo e quem sabe assim eles melhorem a qualidade das coisas. Olha só. Fiz então, eu tinha gravado todo o processo, quando eu fiz as bases, o cru e a finalização. Mas perdi. Fazer o quê, né? Ela pediu só um quatro, ó. Suplar modelos flor pra café. E ela pediu também mais três de 37 centímetros que eu já vou fazer. Mas antes disso eu tenho que levar algumas coisas ao correio. Então já vou aproveitar e resolver outras coisas também. É assim que funciona a vida da empreendedora que trabalha em casa, assim, por conta, né? Ela vai aproveitando pra encaixar tudo ao mesmo tempo, seja o que Deus quiser. Gente, sair de casa é pedir pra gastar dinheiro, né? Fala sério. Olha só. Eu tava querendo uns cestinhos assim de plástico pra organizar os pedidos, principalmente os pedidos pequenos de papelaria. E também quando são só quatro porta-copos, seis porta-copos, que até que sai bastante lá pela Shopee. Aí eu cheguei essas caixinhas e comprei, olha, duas de cada, porque eu queria fazer o teste pra ver se realmente vai funcionar. Eu tenho uma outra caixinha desse tipo que eu comprei, só que ela não tem essas travas, ó. E aí quando eu coloco uma dentro da outra, ela vai até o final e amassa. Aqui tá ficando um espaço de mais ou menos dois centímetros, tá vendo? Então quando eu colocar alguma coisa aqui e colocar a caixinha em cima, além dela ficar bem presinha, não ficar balançando assim, né? Escorregando pra lá e pra cá, ela ainda protege o produto. Deixa eu ver. Vou pegar alguma coisa pra pôr aqui. Aqui. Ó, eu tenho praticamente um kit pronto, eu vou mostrar pra vocês certinho. Tem o modo de lavar, então quando entra pela Shopee o pedido é assim, né? O modo de lavar. O gratidão. Aquela frasezinha motivacional, né? E tem também as tags. Digamos que esse aqui é um pedido todo lilás, ó. Ficou desse jeito. Aí quando eu... Aí chegou um outro pedido, aí eu vou fazer esse pedido e já vou pôr aqui em cima, ó. Olha o espaço que fica. Deixa eu ver se consigo misturar. Olha o espaço que fica. Não encosta no papelão. No papelão não, nos cartões, ó. Por causa dessa trava. Então eu achei que vai dar super certo. Aí o que eu fiz? Eu comprei só dois pra testar se aqui nas coisas que eu estivesse arrumando daria certo. Aí eu pensei o seguinte. Chegando em casa, eu pesquiso essa mesma cestinha. Se eu achar que deu certo, se eu achar mais barato, eu compro pela Shopee. E eu achei mais barato. Então eu vou comprar mais pela Shopee mesmo. Eu comprei esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui pra quando a cliente pede aqueles cartões que são maiores. Ou os porta-copos. Aí vai caber direitinho aqui. Vou pegar pra mostrar. Olha só. Aqui seis porta-copos. Eu posso colocar assim. Os seis porta-copos aqui. E empilhar em cima do outro, contanto que ele fique abaixo dessa trava, ó. Olha isso. Fica certinho aqui o tanto. Então eu vou empilhando um em cima do outro sem estar amassando, né? Deixando tudo torto. E fica bonitinho esteticamente. E uma coisa que eu observo na hora de comprar essas coisas é se elas se encaixam. Gente, eu queria todos em branco. Mas esse menor só tinha do rosa. Então eu vou comprar mais do branco pra deixar tudo branquinho. Posso misturar com o rosa, tá? Um rosê assim bonito. Mas acho que o branco acaba combinando com tudo, né? Mas olha só. Eu gosto dessa... De colocar assim, ó. Tá vendo que a largura desse é exatamente a mesma largura desse? Então quando eu colocar lá na bancada. Onde eu vou produzindo as coisinhas de papelaria. Ou então aqui mesmo na hora que eu for organizando. O espaço aqui, ó. Vai ser sempre igual. Se eu tiver uma prateleira, por exemplo. Que tem 20 centímetros. Eles vão ficar encostadinhos bonitinhos. Deu pra entender? Ó, eu comprei um outro pequenininho também, ó. Comprei dois também. Tudo eu compro de dois pra ver se eu gosto. E aí se realmente der certo, eu compro uma quantidade maior. A ideia era só testar mesmo. E esse aqui é a mesma coisa, ó. Eu posso colocar assim, ó. Ele ocupa o mesmo lugar. Então se eu colocar... Digamos que eu vou colocar assim. Não sei se eu consigo mostrar. Ó. Aí eu colocaria aqui um por cima do outro, por exemplo. Nesse caso que eu comprei, ficou baixinho, né? Mas se eu comprar bastante, eu coloco dessa forma. Esse daqui tem uma trava, ó. Dá pra tirar. Então eu posso usar tanto dividindo quanto com a travinha. Só que essa parte aqui, ó. Já é bem pequenininha, tá vendo? Não dá pra pôr muita coisa pra poder... Com a ideia de empilhar um por cima do outro espaço, fica bem pequenininho aqui, ó. De mais ou menos um centímetro. Essa parte eu já não gostei. Mas a minha ideia é usar ele assim, ó. Dividindo. Certo? Caberia aqui, por exemplo. Se eu não estiver usando, eu posso deixar assim, ó. Como reserva. Precisei. Entraram mais pedidos, eu vou e coloco. Eu gosto de falar de comprinhas pra vocês. Porque antes de falar aqui, normalmente eu já testei, sabe? Então eu só libero os vídeos quando eu já fiz o teste pra ver se o negócio prestou. Então se eu estiver mostrando esse vídeo, é porque eu já testei e realmente deu certo, tá? Aí esses pequenininhos aqui, ó, a minha ideia inicial é colocar as tags separadas. Então eu vou lá cortando, produzindo e coloco aqui assim, ó. Pra ficar fácil na hora de selecionar. Tá entrando vários pedidos do kit, né? Que tinha entrado na promoção, mas já tá acabando a promoção. E aí eu coloco arrumadinho aqui. E por exemplo, 25 azul. Aí eu já vou ter aqui separadinho os 25 azuis que a pessoa pediu, sabe? Que faz parte lá do kit ou que ela pediu individual. E se ela pedir, por exemplo, 100, eu já consigo colocar aqui também. Porque o espaço é bem grande, tá vendo? O pequenininho foi comprado nessa intenção. Daí eu vou comprar mais. Esse daqui pra quando for um kit. Esse médio, vamos dizer assim. Pra quando for um kit assim, né? Desse tipo, que vai a tag também, tá vendo? E aí esse daqui, ó, dá pra pôr também. Esse kit que vem ficar até... Eu acho que vai ficar até mais... Mais organizadinho. Na hora da separação, né? Tá vendo? Viu? Então, olha só. Dá pra usar para os porta-copos e para os pedidinhos de papelaria. Pra quem trabalha com papelaria e usa, assim, caderninho assim, com agenda, dá certinho também, tá gente? A não ser que a agenda seja muito alta. Aí você não vai conseguir empilhar, porque na verdade aqui tem só 2 centímetros de altura. Tá bom? Mas eu gostei bastante. Acho que vai dar super certo, ó. Poderia ter comprado somente desse também. Só que, olha só, esse daqui, comprido, maior, ele sairia mais caro. Então, eu optei por testar pra ver se o pequeno daria certo também. E assim, eu posso comprar mais do pequeno e um pouco só desse grande, pra tá economizando também. Enfim, comprinhas feitas. Já até pedi pela Shopee também mais, tá? Pra poder comprar mais. E olha só, eu gostei mais do branco que vocês. Agora, bora continuar crochetando. Finalizei as outras 3 peças maiores, ó. Então, cru com azul claro. Achei que ficou bem bonito, né? Mesmo eu queria que o azul fosse um pouquinho mais claro, mas não sou eu que mando nessas coisas, né? O destino, né? A gente vai, compra e recebe a surpresa. Então, temos aqui 4 do pequeno e 3 do grande. Ela já compra de mim, sempre. Até ela compra a papelaria. Inclusive, ela incluiu itens de papelaria nesse pedido. Então, eu não vou finalizar agora, eu vou aguardar imprimir e cortar tudo. Porque daí, como eu acrescento algumas coisas, eu ganhei um prazo maior pra fazer o envio. Então, como uma boa crocheteira enrolona, eu vou deixar pra arrematar depois. Na hora que o pedido de papelaria já estiver pronto. Na verdade, o certo seria já deixar arrematadinho aqui. Mas, como eu tenho outras coisas pra fazer, sempre que eu ganho um tempo, é aí que eu me enrolo. É aí que eu me enrolo. Mas, sempre que eu ganho um tempo a mais, eu meio que dou uma paradinha naquilo que eu tava fazendo correndo, pra poder entregar a data certa, pra poder fazer aquela coisa que já tá mais em cima da hora. A cor não tá bonita, sabe? No vídeo, mas ele tá bonito pessoalmente, tá? Eu tô achando que no vídeo tá aparecendo meio escuro, sei lá. Enfim, aí eu... Então, arrematar é rapidinho. Não é uma coisa que vai me atrasar depois. Vou pôr assim. E bora pro próximo. Olha só, gente. Acabei de finalizar o pedidinho aqui de papelaria. E olha só. As caixinhas deram super certas, ó. Certas. Tô utilizando aquela menor, que eu falei que saiu mais barato. Então, olha que legal. Cabe aquele kitzinho, que é o kitzinho com 25 de cada. Sendo que cada um tem... Cada caixa dessa aqui, então, tem 100 unidades. Aí eu empilho certinho, ó. E não fica em contato. Então, tá super aprovado. E legal que eu vou empilhando. Eu posso pôr aqui no cantinho. Ou aqui, ó. Tudo que for ficando pronto, eu vou empilhando aqui. E vai dando bem certinho. Olha que lindo esse kit aqui. Todo lilás. Ela pediu pra trocar a tag com carinho por essa tag de mimo que tem dois furinhos, ó. Quando o pedido é feito pelo Instagram, então, pelo WhatsApp. Aí eu tenho um tempo a mais, então, eu troco assim e coloco também os dados. Na hora de embalar, eu vou mostrar direitinho pra vocês. Mas, bora pro próximo. Olha só, gente. Eu já fui fazendo as arremates, porque vergonha na cara não falta, né? Às vezes falta, mas aí a gente recupera. Ó, arrematei aqui os pequenininhos. E agora eu vou arrematar os maiores. Assim, como eu já imprimi a maioria das coisas dela, eu já finalizo tudo junto, sabe? Então, aqui são três. E eu vou arrematando e conversando aqui com vocês. Tem tanta coisa que a gente pode fazer pra agilizar o trabalho da gente, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Sobre como que eu organizo essa parte assim. Eu me perco muito, né? Eu confesso. Mas, na verdade, é por conta que trabalhar em casa é tentar conciliar tudo ao mesmo tempo. E nem sempre a gente consegue fazer do jeito que a gente queria fazer, né? Mas eu vou gravar um vídeo falando um pouquinho mais sobre isso. Porque muita gente tem dúvida. Muita gente pergunta, Lu, como que você consegue fazer tanta coisa? E, gente, é só dedicação mesmo, sabe? Esforço. Eu não encaro como uma coisa que eu posso ficar deixando pra depois. Apesar de eu achar que eu poderia produzir muito mais, se eu focasse mais. Mas eu sei também das minhas limitações, né? E eu acho que a gente vai adaptando a nossa realidade. Mas eu trabalho bastante. Daí eu queria fazer um vídeo falando sobre isso. Sobre o quanto eu trabalho. Porque, às vezes, as pessoas perguntam. Como que você faz tanta coisa? Como que você dá conta de tanta coisa? E acho que um vídeo focado só nisso, assim, talvez ajudaria mais pessoas. Não é nada surreal, nada fora do comum. Talvez seja fora do comum de acordo com a realidade de cada um. Não daria pra fazer exatamente igual eu faço. Mas, assim, dá pra fazer, né? Se eu faço, dá pra fazer. A gente vai achando um meio termo pra tudo que precisa ser feito de forma mais prioritária, vamos dizer assim. Esse pedido aqui, por exemplo, eu ganhei mais uns dias, né? Pra poder fazer a postagem dele no correio. Então, daí eu já vou lá, já imprimo as coisas, corto. E daí, agora, estando impresso e cortado, eu já venho aqui e finalizo tudo. Mas a parte do correio mesmo, eu deixo pra levar ali, próximo da data que foi combinada. A não ser que eu já tenha outros pedidos pra levar naquele dia. Por exemplo, vamos dizer que eu finalizei isso aqui na segunda-feira. E aí, na terça, eu teria que levar outras coisas que já estão prontas. Aí, eu já levo esse aqui, já vou adiantando, assim, o máximo que eu consigo, sabe? Nem sempre dá, porque uma das coisas mais importantes é a gente conciliar essa data de envio. Então, se eu tiver um pedido pra enviar hoje e dois pra amanhã, eu deixo esse pedido de hoje pra enviar amanhã também, né? Por isso que eu passo sempre uma data com um pouco mais de folga. Tento juntar o máximo de pedido possível pra fazer o envio. Apesar que eu envio quase que diariamente, né? Mas quando eu tenho, por exemplo, uma coisa só pronta, aí eu já não vou. A não ser que esteja na data, né, gente? Sempre cumprindo ali o agendamento. Eu tento enviar tudo muito adiantado, só que se eu não conseguir enviar adiantado, eu envio na data limite e faço o possível pra enviar um monte de coisa ao mesmo tempo, pra aproveitar a viagem. É fácil de readaptar, a gente só precisa... Às vezes, gente, eu não sei vocês, mas eu, eu funciono colocando e escrevendo, sabe? Não é nem no computador, sabe? Se eu estiver escrevendo assim... Tem gente que tem aqueles agendamentos online, essas coisas assim, e eu não dou conta, não. Eu faço lá o registro, né, a agenda online, mas eu tenho que ter um papelzinho. Inclusive, deixa eu mostrar uma coisa. Assim, ó. Então, aqui eu tenho algumas linhas. Deixa eu ver o que tem escrito aqui. Mostrar só onde não tá escrito. Aqui eu tenho essas coisas que eu tinha marcado prioritário. Já foram até enviadas, mas, ó. Aí eu deixei essa partezinha aqui colorida, assim. Não tem nada demais, é só um lembrete pra eu colocar. É deixar aqui na minha cara. Dia 5, eu tenho que enviar isso aqui. Dia 6, eu tenho que enviar isso aqui, que é da Shopee. Dia 7, eu tenho que enviar isso aqui, que era do Instagram. E dia 14, isso aqui, que era do WhatsApp. A informação tá aqui embaixo, tá? Aí, por exemplo, se eu tiver vários pedidos pra enviar no dia 15, por exemplo. Eu vou colocar aqui dia 15. Aí eu coloco, sei lá, 6 suplás, 4 porta-copos pra outra pessoa, um kit de papelaria pra outra, e vou colocando aqui. Só de 4 em 4 mesmo, porque raramente consigo fazer mais de 4 pedidos em um dia. Se eu conseguir, beleza. Adianta o dia amanhã, mas aí vai pra próxima coluna, sabe? A coluna de amanhã. Deixa eu ver se esse aqui. Ó. Na verdade, já não dá pra mostrar. Olha só, esse aqui, por exemplo, aqui faltam essas duas colunas pra preencher. Então, assim, eu faço mais rápido. Eu acho que eu faço mais prático. E assim, ó, não tem uma sequência. Por exemplo, a sequência é o dia do envio. Ó. Dia 5, dia 6, dia 7. Aí já pulou pro dia 14. Eu vou produzir esse produto do dia 14? Eu produzi, na verdade, já, né? E vou enviar antes. Eu vou tentar enviar no dia 5, por exemplo, todos esses, sabe? Assim, porque eu faço um envio só. Tento sempre ir jogando pra cá. Mas eu coloco uma data, assim, pra organização mesmo. Eu olhar e, por exemplo, se eu não conseguir adiantar pra mandar esse daqui no dia 5, não tem problema, porque eu ainda tenho até o dia 14. Eu tendo até o dia 14 pra enviar, eu posso fazer, digamos que eu tinha um mais pro 15, 16, 17, 18, que já tá na outra folha, né? Aí eu peguei essas folhas aqui que são os já enviados, tá bom? Digamos que eu tivesse aqui os outros, né? Uma sequência bem grande. Eu tentaria enviar no dia 5. Tudo eu tento produzir bem antes. Mas, por exemplo, digamos que eu tenho 10, no caso aqui tem uma linha. Aliás, tem quatro linhas, ó. Eu tenho quatro pedidos marcados aqui em cada coluna dessa daqui. Eu vou tentar fazer os quatro. Se eu conseguir fazer só o primeiro, eu jogo pra enviar até o dia 7. Sabe? Não comunico o cliente nem nada. Eu só faço o envio e passo pra ele o código de rastreio pra ele ir acompanhando. Certo? Não sei se deu pra entender. Então eu coloco a data que eu passei pro cliente aqui em cima, certinho. No caso da Shopee, eu coloco a data que aparece pra mim lá, que eu tenho que enviar. Mas eu já vou adiantando tudo e juntando pra enviar no mesmo dia. Se eu tenho vários pedidos que eu conseguir finalizar até o dia 5, eu já levo todos eles no dia 5. Digamos que esses do dia 14, do dia 7 e do dia 6 já tivessem prontos ou bem adiantados. Eu já levaria. Digamos que no dia 7 eu já finalizei, eu enviei cada um no seu dia certo. Mas no dia 7 eu já tinha finalizado esse daqui do dia 14. Então eu levo no dia 7 também. Eu tento juntar o máximo pra ir apenas uma vez ao correio com bastante pacote. Na realidade não dá tão certo assim porque eu acabo juntando, como eu falei aqui embaixo, tem quatro pedidos, né? Então eu acabo juntando e aí eu tenho quatro pro dia 14, quatro pro dia 7, quatro pro dia 6, quatro pro dia 5. Então eu acabo tendo que ir todo dia porque não dá tempo de adiantar tanto produto, né? Mas se eu conseguir, eu já adianto logo. Não sei se eu consegui explicar direito, gente. Me embananei um pouquinho, mas é assim. Vamos lá de novo. Se eu tiver um pedido pra enviar no dia 5 e um pedido pra enviar no dia 10, eu tento finalizar os dois e enviar até o dia 5. Fazendo uma viagem só, adiantando o máximo que eu consigo. Porém, eu não coloco isso como obrigação. Se eu não conseguir, não tem problema, porque era só uma ideia pra facilitar a minha organização, separação de produtos, né? Eu trabalho pra caramba, eu passo o dia inteiro trabalhando. No vídeo que eu for falar sobre isso, eu falo direitinho quanto tempo eu trabalho por dia, como que é a minha rotina mais ou menos, né? Mas é bem puxado, né? Então eu vou, tô tentando seguir. Eu funciono melhor se eu tiver um passo a passo do que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, se eu colocar de manhã assim que acordar, tomar café, crochetar 3 suplás, né? Parar, né? Não tenho isso assim, mas seria mais ou menos isso. Na minha cabeça tá funcionando desse jeito, né? Aí, 3 horas da tarde eu vou dar uma pausa, vou ver o que tá pronto, vou embalar pra deixar pronto, pra as 4, entre 4 e 4 e meia, ir ao correio. Entendeu? Eu consigo organizar mentalmente a informação, porque até as 4 horas eu tenho que ter feito o máximo de coisas possíveis, e tem que tá com tudo embalado, porque é no máximo até 4 horas que eu tenho que levar ao correio. Os pedidos da Shopee, por exemplo, eu posso deixar pra embalar depois das 4, porque, né, a prioridade é o pedido do correio, porque o correio fecha 5. O ponto de coleta, ele fecha 7. Então eu tenho até ali uma 6 e meia pra fazer aquela embalagem. Normalmente quando sou eu que vou ao correio, eu vou ao correio, volto, finalizo a embalagem do ponto de coleta, que é da Shopee, e aí sim eu vou lá no ponto de coleta. Na maioria das vezes quem leva pra mim é o meu marido, tá? É caminho pro serviço dele, é caminho pra escola, das crianças, então, dos meninos, né? Então acaba facilitando bastante, mas eu sou uma pessoa assim desconfiada, eu gosto também de saber, se não der pra ele ir, como que eu posso fazer pra eu ir? Então, desconfiada, precavida, então, eu pego um Uber, né? Por isso que eu tento levar o máximo de pedido possível, porque daí o Uber fica barato. Nesse dia que eu vou, é o dia da compra mesmo. Acabo passando na loja de barbante, acabo passando no supermercado, então, eu evito o máximo de ser o meu dia de ir, mas se eu tiver ido, nunca aí vão, eu não saio de casa só pra levar coisa no correio, não. Saio daqui pra ir só no ponto de coleta, eu vou a pé até a padaria, eu vou a pé até não sei na onde, que é pra no outro dia não ter perigo de eu ter que ir de novo, sabe? Fazer nada. Coisa, não. Mas, pois é, sou assim mesmo. Só falta um. E daí, daqui a pouco, eu já venho com os pedidos de papelaria dela. Certinho. Ela sempre pede de mim, assim, crochê e papelaria, ela gosta muito do meu trabalho, ela me acompanha no Instagram, me acompanha aqui no canal, né? Tem gente que vai fazendo parte de um processo de vida da gente de um período inteiro, né? Eu acho muito legal, isso é muito bacana. Aí eu tô programando uns vídeos também, pra falar assim, sabe? Tipo, uma sequência mesmo de que vocês possam ir acompanhando como se fosse uma novela, um diário. Hoje eu fiz não sei o quê. Mas na questão de ajuda, por exemplo, o que você pode fazer pra começar com isso? E aí a gente vai fazendo o antes, o durante e o depois. Só precisa tempo, né, gente? Eu tô querendo abrir uma conta na Shopee, uma loja na Shopee, assim, do zero, só pra mostrar pra vocês como que faz o cadastro, como que coloca foto, esse tipo de coisa. Mas, assim, a intenção não é vender por essa loja, e sim só mostrar. Porque é complicado pra eu mostrar as coisas da minha loja, porque eu não quero mostrar dados do cliente, não quero mostrar informações particulares, assim, pertinentes à loja mesmo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o vazamento de informações, né? Porque a internet é complicada. Às vezes a pessoa, ela faz alguma coisa, não é nem com a intenção de te dar um golpe, mas sim apenas de te prejudicar. Quanto mais você toma cuidado, mais você tem que tomar cuidado. E é rapidinho pra arrematar, né? Oh, meu Deus, por que não arremata na hora que faz, mulher? Porque a gente gosta da emoção. Quem disse que crochê não tem emoção, não tem adrenalina? Né? A verdade é que eu fico pensando que na hora do arremate, eu poderia estar fazendo outra coisa, adiantando outra coisa. Mas, não poderia, porque vai ter que arrematar de qualquer jeito, né? Ah, eu acho que é porque também a gente não gosta da parte do arremate, então fica enrolando pra fazer. Tudo que você não gosta, você meio que quer deixar pra depois, pra não cansar. Ah, eu achei que ficou tão bonito, gente. Né? Azul com cru. E comenta aí se vocês estão achando um azul bonito, assim, qual marca que vocês estão utilizando, se possível até o lote, porque pra mim tá sofrida essa questão aí do lote também, sabe? Eu tenho comprado, às vezes, o mesmo lote, e tem muita alteração. Então, é chato quando isso acontece, modifica totalmente a paleta de trabalho da gente, né? Mas, assim, como eu falei, tem os problemas que são, fazem parte do trabalho, sabe? Então, a gente tem que ir se adaptando. Sempre que eu termino o arremate, eu pego e dou uma olhada pra ver se tá tudo certo, gente. Confiro tudo de novo. Ah, olha só. Acabou o... O... Coisa aqui, ó. O papel craft que eu colocava aqui, vocês lembram? Peraí, deixa eu mostrar assim. Ó. É aquele pegador, aquele negócio de prender os... O celular. Eu mostrei pra vocês quando eu comprei, então eu coloquei os dois, ó. Depois eu mostro melhor na hora que eu for colocar o novo. Tô só esperando o rolo novo chegar. Pra mostrar certinho. Mas valeu muito a pena, gente. Assim, não ficou lindo, maravilhoso, mas essa parte aqui dos ferros aparecendo, elas ficam escondidas, por causa que o rolo de papel fica ali por dentro, né? E saiu baratinho, né? Porque aquele prendedor ali, ele sai... Na época saiu por 10 reais. Hoje em dia eu não sei. Porque as taxas da Shopee aumentando o tempo inteiro, né? Às vezes o vendedor atualiza o preço também. Mas se você comprar um kit com dois, já vai sair... E vai valer a pena, né? Vai sair mais barato. Então aqui, arrematadinho, bonitinho. Gente, olha que lindeza! Vou tirar esse aqui do quê, que tá parecendo feio, né? Pronto. Olha que lindo! Muito fofo. Aí, aqui tá... Deixa eu ver se tá arrematado certinho. Então agora com tudo arrematado, vergonha na cara tomada, criada, eu vou finalizar a parte da papelaria pra poder mostrar pra vocês. Aí depois, por último, eu embalo eles. Ou eu embalo no próximo vídeo, não sei. Vamos ver o tamanho que vai ficar esse vídeo aí. O pedido de papelaria que veio lá pela Shopee, gente, ela pediu, olha só, somente o modo de lavar, ó. Tudo em rosa. Aí eu vou utilizar... Vou colocar dentro de um envelope grande, assim, ó. Não coloquei nada aqui. Porque daí eu não preciso pôr papelão, nem nada do tipo. Só vou colocar esse envelope. Aí vou colocar também, olha só, pera aí. O brinde dela aqui dentro. Vai um brinde pequenininho, porque itens pequenos pela Shopee tem que ir coisa pequenininha pra não alterar no peso, tá? Mas, ó, feito com muito, muito carinho. E agora eu vou passar o barbante aqui, né? Deixando bem bonitinho. Na verdade, verdade, o envelope é pequenininho, mas tem bastante coisa. Tem bastante cartãozinho, sabe? É que eu aproveitei pra... É, deixei algumas coisinhas prontas, na verdade, pra usar nesses momentos. Porque, assim, eu deixo a possibilidade das pessoas estarem comprando lá pela Shopee, né? É, pagando um pouquinho mais barato. Porque se eu colocar um peso, assim, um pouco maior, já vai alterar o peso também. Então, são coisas que, conforme vão entrando pedidos, eu vou observando, né? As notificações que chegam, a pesagem final de cada produto também. Então, olha que bonitinho, né? Peguei o envelope, assim, sem nada mesmo, porque eu tava fazendo com vocês esses dias, né? Alguns envelopes usando algumas folhas de papel, né? Então, olha só. Esse pedido aqui, ele tá indo pra Luciane, da cidade de Parobé, no Rio Grande do Sul. Fofíssimo, né? E agora vou... Eu pensei de não colocar no papelão, mas ficou tão simplesinho assim, né? Não sei se vai rasgar ou não, então acho que eu vou colocar assim. Ah, gente, decidi não colocar. Vou colocar um papelão aqui, só pra dar o suporte, né? O apoio. Aí eu vou decorar um pouquinho aqui o envelope. Porque eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu quero decorar, mas eu não quero aumentar o peso, sabe? Causar problema. Quando você coloca o peso errado, a Shopee, ela envia. Mas aí, às vezes, ela bane o anúncio. Por exemplo, o seu anúncio foi limitado, porque ele tava na categoria errada, porque ele tava com o peso errado, corriga. Sempre vem alguma informaçãozinha assim. Então, a gente tem que ficar esperto pra poder não acabar estragando, né? Colocando aqui. Não vou colar nada no envelope, porque eu penso que ela pode abrir e aproveitar alguma coisinha. Então, vou pôr só desse jeitinho assim, bonitinho. Que eu acho que tá bonitinho, né? Seja o amor da sua vida. Aqui é bem simplesinho, né? Nada muito exagerado, mas também nada muito simples demais. Tá fofo pra todos os públicos. Vamos dizer assim, né? E eu tô pra colocar mais coisas lá no Shopee. Tem que colocar os adesivos, tem que colocar bastante coisa, mas eu vou deixando pra depois, pra depois, acabo nem fazendo, né, gente? E aí Estou colocando a declaração de conteúdo ou nota fiscal na parte da frente por conta daquele problema que apareceu aquele dia lá, lembra? Na hora que eu fui enviar, que eu contei pra vocês que a mulher falou que mudou. Então, não é que mudou, é que algumas pessoas são mais sistemáticas do que as outras, né? Então, a gente tem que estar preparado pra lidar com elas também, né? Não o pessoal do ponto de coleta, mas sim a pessoa que coleta, sabe? Então, bora pro próximo.